Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma deliciosa torta de bis de maracujá. É uma delícia! Vamos lá para a receita? Vamos começar fazendo a base com bis. Com uma forma com fundo removível, vamos colocar o bis em toda a lateral da forma. Eu vou mesclar com um bis chocolate branco e um chocolate ao leite. Vamos colocar assim, em toda a lateral da forma. Vamos fazer assim em toda a lateral da forma. Aqui na minha forma foram 33 bis. Eu coloquei aqui na sacolinha 7 bis do chocolate branco e 7 bis chocolate ao leite. Eu vou quebrar eles com a mão mesmo. Vamos apertar. Vamos quebrar. Vamos deixar em pedaços pequenos. E vamos colocar aqui na forma. E vamos apertar bem. Agora eu vou colocar 80 gramas de chocolate meio amargo derretido aqui na borda. Eu derreti o chocolate com menos da metade da caixa de creme de leite. Vou espalhar assim nas laterais. Vai ficar muito gostoso. Coloca aqui também. E vamos levar para a geladeira enquanto a gente prepara o creme. No liquidificador, vamos adicionar uma caixa de leite condensado. 300 ml de suco de maracujá com polpa. E duas caixas de creme de leite. E vamos bater por 4 minutos. Vamos adicionar 2 pacotes de gelatina sem sabor. Eu já hidratei com 10 colheres de água. E bate por mais 2 minutos. Pronto. Agora vamos colocar essa mistura que a gente fez aqui na forma. Espalhe. Agora vamos levar para a geladeira e deixar por mais ou menos 4 horas. E depois eu volto para mostrar como ficou. Vamos desenformar. Para desenformar, vamos utilizar um copo. Coloca aqui embaixo. E apoia a forma em cima dele. E em seguida, força um pouco a forma para soltar. E pronto. Já desenformei. Olha que bonito, gente. Olha que bonito, gente. Eu vou colocar nesse prato. Eu vou colocar a polpa em cima para decorar. Pronto. Pronto. Agora vamos cortar um pedaço. Olha só, gente. Olha só, gente. Olha só, gente. Que delícia. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ative o sininho. Compartilhe com os amigos. E comente aqui nos comentários também. Bom, é isso. E até o próximo vídeo. E aí E aí